Aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, o encerramento das atividades da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul foi oficializado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. A gestão do Jardim Botânico e do Museu Rio Grandense de Ciências Naturais continua pública, mas passa a ser feita pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É uma mudança administrativa, uma reforma que visa apenas dar um uso mais racional aos recursos públicos que são tão escassos. É importante que se diga que nada vai mudar para a população. Quem for ao Jardim Botânico vai encontrar portas abertas, vai ter as mesmas condições que hoje encontra lá. No Museu de Ciências Naturais a mesma coisa ou no Jardim Zoológico, também em Sapucaia, vai encontrar porta aberta, vai ser bem recebido da forma que sempre foi. O que ocorre com essa mudança administrativa é uma diminuição na estrutura, meio diretor-presidente, contador, jornalista, diretores, enfim, aquelas atividades que são para gerir a Fundação e que, em nosso entender, elas não são necessárias, uma vez que a Secretaria, com a estrutura que possui hoje, ela pode fazê-lo. Agora, quero deixar bem claro que a atividade fim, ela continuará como ela é hoje, sendo prestada para todos os gaúchos, portas abertas, todos muito bem recebidos. A Secretaria já fez consulta pública para a concessão do Zoológico de Sapucaia. Quatro empresas de fora do Estado encaminharam perguntas, mas o edital de concessão será publicado após as eleições. O Jardim Zoológico, a ideia é obter ajuda de uma empresa privada, através de uma concessão, para a gestão apenas. Não se trata de privatizar, não se trata de vender, até porque isso é proibido por lei. O que está ocorrendo é uma concessão da administração para que a gente possa ter mais qualidade. maior número de animais em exposição, recintos modernos, mais amplos, poder ter uma praça de alimentação adequada, outras atrações como trilhas, fazendinhas, enfim, aquilo que o empresário, ele nos propuser dentro da sua iniciativa, para que a gente possa oferecer uma opção de lazer ainda mais qualificada para os gaúchos. Os 155 funcionários das três estruturas são estáveis. Alguns serão remanejados para áreas da Secretaria.